Muito boa noite pessoal do canal do Seu José O pipoco dos cartões para o Brasil com mais um vídeo Hoje pessoal, vim trazer mais um vídeo do banco original, o banco verde né pessoal Eita, agora sim Pessoal, eu conversei com a minha agente digital hoje Pessoal, quem quiser abrir conta a partir de agora com ela Me chama no Telegram ou no meu contato que eu vou deixar aqui embaixo Pra você abrir sua conta agora Pessoal, ela é sensacional Certo pessoal, confia no pipoco Primeiramente em Deus e segundo na agente que vai dar certo Você vai conseguir sua conta e um cartãozinho de crédito aí com certeza Agora vai viu pessoal Agora infelizmente pra quem tem conta já Aí a manteiga né pessoal, derreteu viu Segundo elas, quem tem conta sem agente Tem que procurar no chat lá E caso você já tenha agente, não vai com ela Certo pessoal Não cola mais Então tem que abrir a conta com ela Quem não tem né pessoal Eu mesmo, eu já ia passar o facão nessa né Mas mudou de agente, graças a Deus deu certo pra mim né pessoal E vocês que quiserem abrir a conta Vou deixar aqui o contato meu pra indicar ela Primeiro pra abrir a conta tem que fazer um pré-cadastro com ela Aí você vai lá no seu aplicativo, abre a conta E ela vai fazer ó, toda a análise de crédito pra vocês aí Qual o nome da gente aí pessoal? Olha o nome da gente aí pessoal Olha o nome da gente aí pessoal Ronacilda Gomes Guarda aí esse nome e vou deixar meu contato aqui pra vocês e falar comigo E eu indicar ela a vocês pra fazer o pré-cadastro A carteira digital dela E você vai conseguir a sua conta digital aí Quem sabe cartão de crédito né pessoal Depende do seu perfil Sua renda e tudo mais né pessoal Aí é com você e ela Eu só vou indicar As pessoas que quiserem fazer a conta Beleza pessoal Ronacilda Gomes Cartão de crédito Sem unidade Empréstimo pessoal Você sabe que aqui o cartão deles é grátis né Sem unidade Ainda tem cashback né Eu mesmo Eu fiquei quase dois anos com essa conta sem crédito né Fiquei mil reais Nunca sai de mil né pessoal E é Graças a ela que Ela conseguiu um limite aí Pessoal Pra você ter uma ideia O limite do pipoco Surpreendeu Que tem pessoa aí Teve pessoa que falou Que é Bug É bug não meu patrão E minha patroa Vou mostrar agora Que já apareceu o que Cartão Black Pra eu mudar Pessoal Fazer o piguei Vou aqui em cartão ó Pipoco dos cartões Mais estourada do Brasil Fazendo tudo ao vivo Aqui sim Noi prova que talo de macaxeira Não é pra vinho de vela Vou em mais serviço Olha aí pessoal É bug é Disseram que era bug o cartão do pipoco Porque o limite é grande Quer dizer que eu não posso ter um limite de 30k não é pessoal Eu quero dizer pra essas pessoas Que eu tenho cartão com limite maior Certo pessoal Não gosto de estar me exibindo em redes sociais com cartão Com limite grande Certo Não gosto Eu só botei esse aqui Porque foi um super limite E foi com a minha gente Top Super recomendo Pode me chamar ao pipoco Aqui embaixo Que você vai conseguir sua conta E seu cartão Com certeza Certo pessoal Aqui a gente não trabalha com fake Com negócio de bug não Aqui é realidade Por isso que eu faço tudo ao vivo Vou pedir agora ao vivo Meu cartão Black Olha aqui pessoal Olha aí Olha aí pessoal Olha o bug Tem pessoa dizendo que é bug Bug é pra quem não Não é minha colab, né pessoal Não vou Falar essas coisas Olha aí pessoal Original Black Limite de 30k A unidade grátis Gastando até 10 mil reais Cashback original Receba de volta 1.50 De parte do seu gasto Cartão Mastecar Aproveite o benefício Do seu cartão Né pessoal Eu vou aqui ó Aqui tem todas as coisas Que você precisa, né As fichas técnicas, né Do Mastecar Black E eu vou escolher aqui Esse ao vivo Opa Já chegou a mensagem Do Serasa Pessoal Isso é Pedido de cartão do pipoco Quando vê isso Consultar o Serasa Quem foi Depois eu vou olhar Vou escolher esse Black mesmo pessoal Vou escolher esse Black Cartão bonito Ó Confirmar a solicitação Pessoal Eu ia deixar de ter esse cartão Pra ter aquele verde Esse é mais bonito Pronto Olha aí pessoal Tudo certo Este é o seu novo cartão De Cleto Porque disseram que eu era Varejo Não posso não ter esse cartão não Por que não pode? Mas menino Quem tem Deus Pode tudo É ou não é pessoal? Tamo junto e misturado Previsão de entrega De 2 a 7 Dia útil Então pessoal Quem quiser esse cartão aí Esse ou outro É pessoal Quem sabe Um desses também, né Depende do seu perfil Conversa com ela aí Com a Agente digital Do Pipoco E do Banco Original, né Tamo junto E misturado Pra ajudar vocês, certo? Lembrando Que quem tem conta Não tem como fazer nada Né pessoal? Eu conversei com ela É só pra abrir conta Certo? E quem tem conta E que tiver agente Tem que buscar seu agente É o jeito Valeu pessoal Tá aí ó Mata, cobre, mostra o pau Tudo ao vivo Aqui sim Fala a linguagem do povo Quem quiser pessoal Abrir conta Chama o Pipoco aqui Na descrição do vídeo No Telegram No Instagram No grupo do WhatsApp E tudo Aí você não vai faltar Opção pra chamar São José E pedir indicação Da consultora Oficial aí Top Top Show de bola E vem de unidade pessoal Eita pessoal Eu esquecendo Outra pessoal Tá gravando, né Tá Aqui é assim pessoal Faz tudo ao vivo E ainda pessoal Eu ganhei No cheque especial 2 mil reais De limite Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Olha Consulto de novo Depois vou olhar Que foi que consultou Meu CPF Vou olhar Que foi malandra Malandra Olha aqui pessoal O O nome da agente Aí digital Onacilda De Barro Gomes Contato dela Vou Eu que vou indicar A vocês Certo pessoal Então Pode chamar Agora depois do vídeo Que eu já respondo na hora Na medida do possível Atendo todo mundo Certo Valeu pessoal Eita Vou mostrar aqui O O cheque especial Que eu ganhei também Deixa eu ver quanto foi Volto já Pronto pessoal Olha aí 2 mil reais No cheque especial Aí do Banco Verde Fora os 30 Tem 2 mil reais Aí Já aprovado Aí é só eu escolher Liberar o limite Certo pessoal Eu Parei o vídeo Para mostrar os dados aqui Beleza Tamo junto e misturado 30k no cartão E mais 2 mil Aí no cheque especial E tem mais coisa boa Depois aí Viu Vamos trabalhar Para frente Movimentar a conta Né E é isso pessoal Tá aí o cartão 30k E agora É break Né pessoal Muito bem Valeu pessoal Até o próximo vídeo Pipaco dos cartões Para o Brasil Aqui sim Vai tudo ao vivo Caso queira A conta pessoal Pode me chamar aqui No whatsapp No telegram E tudo mais Valeu pessoal Até o próximo vídeo Só para quem não tem conta Viu Valeu pessoal Boa noite a todos Se inscreva Compartilhe o vídeo Do pipoco Porque aqui Agora é break Viu Valeu pessoal Tchau 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 Tchau